Soberano Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para agradecer por esse dia, agradecer a comunhão, partir do pão, o louvor, Senhor, e Te agradecer também por aqueles que têm crido na Tua Palavra, Senhor. Coloca a minha vida diante da Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor Jesus Cristo, tudo o que o Senhor tem feito durante esses 30 anos que o Teu servo vem pregando, Senhor. Senhor, todas as coisas já têm, Senhor Jesus Cristo, sido cumprido, Senhor. E todos aqueles que têm obedecido, Senhor, e crido, têm sido agraciados pelo Teu amor, pela Tua bondade. Espírito Santo, toma posse da nossa mente, toma posse do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, Senhor. que a Tua Palavra, Senhor Jesus Cristo, seja viva e eficaz na nossa vida, Senhor. Principalmente na vida daqueles que crê, Senhor. Principalmente na vida daqueles que considera, Senhor. Que considera que o Senhor trouxe o pastor, Senhor Jesus Cristo, para anunciar o que é justo, o que é reto, o que é digno, que tem transformado tantas vidas, Senhor. Irá, Senhor Jesus Cristo, nos aperfeiçoar até a Tua volta, Senhor. Te agradecemos por esse dia. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, ir de encontro com cada irmão, cada irmã, nessa manhã, Senhor. E todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa transmissão, que eles possam crer. Tão somente crer, Senhor. E ser agraciados por Ti, Senhor. Te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Os irmãos, possam se assentar. Graças a Deus, foi mais um dia, né, irmãos? A bondade de Jesus, a Sua Palavra, o qual o pastor, durante 30 anos, vem anunciando. Tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é digno, tudo que é honesto. E Deus, todos esses anos, tem sido com ele. O pastor, ele não está bem. O pastor, ele não está bem. O pastor, ele está ótimo. O pastor, ele está ótimo. Ele está ótimo. Ele está com o perfeito entendimento. Para todos aqueles que crêem. Deus, através da Sua Palavra, visões, sonhos, mandou um recado para a igreja. Mandou um aviso para mim e para vocês. E ele não quer que nenhum de vocês se perca. Mas que todos venham ao conhecimento. E nisso, eu sou uma testemunha viva. Todos esses anos com o pastor. Cheguei na igreja, tinha 11 anos. Hoje vou fazer 37 anos. E nunca vi uma profecia dita ao pastor que não se cumpriu até hoje. Tudo que ele profetizou, tudo que ele disse, tudo que ele falou, tudo tem se cumprido. Mas infelizmente, dentro da igreja ainda, existe pessoas aqui dentro, que não crê, não respeita, não honra, não dignifica o pastor. Mas a alegria dele é saber que existem muitos irmãos que eu amo, que ora, que intercede, que busca. Mas essas pessoas do nosso meio não poderão mais ficar. Vocês vão ver aqui o relato de uma visão que mostra pessoas que não têm nenhuma consideração com ele. Nenhum amor, nenhum apreço, nenhum carinho. E a gente que somos suas primícias, A gente acompanha o pastor, o sofrimento do pastor, não é de hoje. Desde quando ele se converteu na Iefa, ele já era perseguido, caluniado, difamado. Mas todos esses anos ele venceu. Porque Jesus disse que estaria com ele todos os dias. Até a consumação dos séculos. E se está com ele, está com cada um daqueles que tem permanecido. E hoje vocês vão ver como Deus trata, como Deus cuida, como Deus zela da vida de vocês, da minha vida, da vida dos irmãos, principalmente da vida do pastor. Então, eu quero dizer para os irmãos que tudo que ele tem pregado, tudo, esses anos todos, se não tem edificado a sua vida, não permaneça no nosso meio. porque o problema não está no pastor. Porque as outras pessoas são curadas, libertas, as outras pessoas têm vida, são transformadas, as pessoas que nunca viram e nunca tocaram no pastor. Os irmãos que não viram, não poderam tocar, não poderam sentar, conversar, mas creram e têm crido. E muitos de vocês que tocaram, muitos de vocês que conversaram, foram atendidos, foram corrigidos, exortados, aconselhados. Vocês nunca deram valor. Nunca deram valor. Hoje vocês vão ver aqui essa visão exortando esta igreja. Essa carta aqui é para essa igreja. não é para de fora. Essa carta aqui é para cada um de nós. Amém? Amém? E a carta começa assim. A paz do Senhor Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro e a vida eterna. isso foi antes do pastor ser preso. Bem antes. Foi em fevereiro. Dia 12 do 2 de 2023. Pela misericórdia de Deus. Tive uma visão sendo ela assim. Viu uma casa? Pequena. Então não é uma casa grande. É uma casa? Você quer ser uma casa pequena ou uma mansão? Muitos quer ser uma mansão. Muitos não querem ser humildes. Pequenos. Muitos aqui dentro da igreja querem ser grandes. Grandes. questionam as pregações. Questionam a maneira de viver. A maneira de pensar do pastor. Não tem um pingo de reverência. Não tem um pingo de satisfação. Porque querem ser grandes. Não quer ser uma casa pequena. Quer ser uma casa grande. Vista por todo mundo. E vi uma casa pequena. Com duas portas. Duas eternidades. Duas escolhas. dois pensamentos. Aonde você quer passar a sua eternidade. Hoje você vai ter que escolher. Amém, irmãos? Hoje você vai ter que escolher. Que porta você vai escolher? São duas portas. Duas eternidades. Duas escolhas. Dois pensamentos. Dois deuses. Uma da porta estava fechada. E a outra aberta. Na porta fechada só entrava as pessoas que tinham a chave. Na porta fechada só entrava as pessoas que tinham a chave. Que chave é essa? Quem sabe me responder? Que chave é essa? Que chave é essa? Não. Chave do perdão. da misericórdia. Da misericórdia. Da compaixão. Da piedade. Da humildade. Não é qualquer um que tem essa chave. Pra poder abrir essa porta. você que é irado, estúpido, ignorante, intolerante, você não tem essa chave. Você nunca vai abrir essa porta. Deus dá graça e abate a chave é para os humildes. A chave não é para soberbo, arrogante, altivo. Eu penso assim, eu falo assim, é isso mesmo. e na porta fechada só entrava as pessoas que tinham a chave. A porta aberta entravam muitas pessoas. Percebi que tinham uma fila enorme de pessoas, multidão, caminhando para a porta aberta. E sobre ela estava escrito contradição de Corá. E nisso a gente vai estar lendo ali o que significa contradição de Corá. Pode ler, Aguinaldo. Em Números, capítulo 16, fala a rebelião de Corá, Datã e Amirão. Números 16. A história desses três homens, Corá, Datã e Amirão, diz respeito a três ambiciosos que conspiraram para obter mais poder e uma posição mais elevada para si mesmo como sacerdotes. E diz assim no verso 1, E Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliab, Iaom, filho de Pelete, filhos de Rubens. Observe que ele não foi só. E toda a história da conspiração, ela se inicia dessa forma. Sempre um, contrariado, ou para estabelecer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, covardemente, vai arrebanhando, convocando um, convocando outro, para ganhar força e se pôr a liderança estabelecida. A história da conspiração tem sido pregada para cada um de nós e sabemos que ela se iniciou lá no céu e Satanás ele conseguiu fazer muitos discípulos. e diz no verso 2 E levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Israel. Quantos eles conseguiram arrebanhar? Duzentos e cinquenta homens. Satanás arrebanhou a terça parte, né? E essa rebelião nós temos visto muitas vezes se acontecer até mesmo entre nós conforme a visão vai estar mostrando que é na verdade tudo isto uma figura para nós uma ilustração o apóstolo Paulo ele disse estas coisas nos foram feitas em figuras para nós que já estamos no fim dos tempos não nos corrompermos não sermos levados pela subversão pela conspiração aconteceu de fato literalmente lá na época de Moisés mas aponta o zelo e o cuidado para que não aconteça entre nós entre nós hoje por isso que a carta ela é lida para a igreja de hoje então nisso a contradição de Corá o irmão falou né que não tem acontecido mas já está acontecendo sim dentro dessa igreja irmãs e irmãos conspirando contra o pastor dentro dentro da igreja pessoas que não amam não zelam não cuidam pessoas que não vivem a palavra aqui dentro estão conspirando contra o pastor aqui dentro faz os seus grupos chama as pessoas em particular dão os seus parecer os seus preceitos falam o que quer julga mede o pastor eu não estou falando de mim não eu estou falando dos líderes não eu estou falando que essas pessoas estão dentro da igreja conspirando contra o pastor contra o pastor aqui dentro por isso que Jesus disse pra gente analisar os frutos toma cuidado você que é novo irmã irmão jovem criança que são novos existe muitos irmãos velhos aqui dentro corrompidos 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 e essa carta que veio aqui é pra vocês que chegaram agora analisar meditar porque existe sim como está em números aí depois vocês vão ler em casa que é muito grande a conspiração que eles fizeram contra Moisés e hoje a conspiração que eles estão fazendo aqui dentro aqui dentro da igreja aqui dentro da igreja ah o pastor está falando isso ah o pastor muito radical ah o pastor está falando isso aí mas não é bem assim e o que eu sofri você sofreu por causa dos seus pecados suas iniquidades suas desobediências suas rebeliões pastor mandou você obedecer você preferiu sacrificar o problema é seu quem manda você ser desobediente rebelde contradizente aqui dentro pessoas que o pastor sempre amou honrou dignificou muitos deles o pastor colocou dentro da própria casa pessoas que não tinha nada destruídas destruídas arruinadas tudo contradizente percebi que tinha uma fila enorme de pessoas caminhando para a porta aberta e sobre ela estava escrito contradição de corá conspirações percebi que tinha uma fila enorme de pessoas muita multidão muitas pessoas multidão caminhando para a porta aberta e sobre ela estava escrito contradição de corá e vi ex-irmãos ó então vi ex mas é da onde? da igreja do A do B do C? não ex-irmão da onde? da onde? daqui ex-líderes 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 que eram da nossa igreja que voltaram para o mundo para o Egito para os demônios para Satanás para o dragão para os anjos voltaram para a lei voltaram para o monte Sinai voltaram todos da nossa igreja todos caminhando para esta porta porta aberta não precisava fazer nenhum esforço de ser humilde de ser manso de ser equilibrado de ser amoroso bondoso de ser afetuoso todos com a porta aberta indo para a porta aberta porque eles não queriam ter a chave para abrir aquela porta estreitinha pequena porque ele tinha que se negar a pessoa tem que se negar tem ou não tem? negue-se a si mesmo tome a sua cruz e? sim então você tem que se negar você tem que morrer e as pessoas não querem morrer elas não querem morrer todos caminhando para esta porta e uma voz me dizia estes são os que conspiraram contra o meu servo pastor vocês sabem o que significa a palavra conspirar? quantos irmãos sabem? quantos irmãos? levanta a mão quantos irmãos sabem o que é a palavra conspirar? pouquinhas pessoas conspiração ato de conspirar maquinação trama coluio secreto revolução rebelião todos estes homens rebeliaram contra o pastor rebelaram todos se rebelaram fizeram igualzinho satanás com Deus queriam ser maior que o pastor queria agir sentir e pensar pelas suas próprias vontades pelos seus próprios desejos todos eles conspiraram contra o nosso pastor e principalmente contra Deus na vida dele e olha e olha o fim dos tais isso é pra você pra mim pra nós pra todos aqueles que estão nos ouvindo essa carta é para a igreja e quem é a igreja? somos nós somos cada um de nós estes são os que conspiraram contra o meu servo pastor olhei para dentro da porta e vi que quando as pessoas entravam o chão se abria e elas caíam no abismo estes são os que conspiraram contra o pastor abre sua bíblia aí Lucas 10 16 só enfatizando que ao ler número 16 essa citação que está na visão essa mensagem que está na visão ela também tem lá em números da contradição em número 16 ou seja a mesma situação que a terra se abriu e engoliu aqueles que estavam conspirando vamos ver lá abre aí irmãos números 16 só para confirmar eu vou ler a partir do versículo 21 de número 16 21 diz assim apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei como no momento mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram ó Deus Deus dos espíritos de toda a carne pecará um só homem dignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação e falou o senhor Moisés dizendo em figura para nós hoje fala toda essa congregação dizendo levantai-vos do redor da habitação de Corá Datã e Abirão então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão e após ele foram os anciãos de Israel e falou a congregação dizendo desviai-vos peço-vos das tendas desses ímpios homens e não toqueis nada do que é seu para que porventura não pereçais em todos os seus pecados levantaram-se pois do redor da habitação de Corá Datã e Abirão e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças então disse Moisés nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem se esses morrerem como morrem todos os homens e se forem visitados como se visitam todos os homens então o Senhor me não enviou mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu e vimos descerem ao sepulcro então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras a terra que estava debaixo deles dos conspiradores se fendeu e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda estão só confirmando a visão então esses nomes que eu citei aqui são só alguns fora os que já saíram e fora outros que estão aqui dentro da igreja estão aqui dentro da igreja indo para essa porta aberta e Deus está mandando um recado para vocês se você se humilhar e se converter dos seus maus caminhos possa ser que você tenha chance e não façam o que eles fizeram e vão perecer no lago de fogo eterno não é isso que Deus quer para cada um de nós amém mas tem pessoas aqui dentro que estão nesse estágio por isso que Deus vem enviando as visões para aletar abre lá sua bíblia Lucas 10 16 Lucas 10 16 diz quem vos ouve a voz a mim me ouve e quem vos rejeita a voz a mim me rejeito e quem a mim me rejeita rejeita aquele que me enviou quem vos ouve a voz a mim me ouve e quem vos rejeita a voz a mim me rejeita e quem a mim me rejeita rejeita aquele que me enviou ou seja o nosso pastor ele sempre declarou que se Deus levantasse alguém para colocar no lugar dele humildemente ele aceitaria ele daria até graças a Deus por levantar alguém para ficar no lugar dele ele sempre se colocou numa situação de humildade para ouvir também qualquer manifestação uma dúvida uma palavra de correção sempre foi humilde para que alguém falasse um sonho uma visão para que não haja a necessidade que ninguém seja rebelde que ninguém se levante e Jesus determinou o pastor e deixou bem claro quem rejeitar aquele que ele colocou está rejeitando o próprio Deus mas aquele que recebe está recebendo também o próprio e vocês vão rejeitar ou receber como o irmão vai dar continuidade muitos rejeitam e cada vez que uma e cada vez que uma cai no abismo o chão se fechava e assim aconteceu com todos e uma voz me dizia se não se arrependerem todos de igual modo perecerão esse é o recado para nós se não se arrependerem todos de igual modo perecerão abre sua bíblia Lucas 13 Lucas 13 a mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios e respondendo Jesus disse-lhes cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas não vos digo antes se vos não arrepender de todos de igual modo perecereis e olhei para dentro da porta e vi que quando as pessoas entravam o chão se abria e elas caíam no abismo uma por uma e a cada vez que uma caía no abismo o chão se fechava e assim aconteceu com todos uma voz me dizia se não se arrependerem todos de igual modo perecerão e disse mais assim como Corá Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e foram tragados pela terra como escapará o meu povo se não atentar para tão grande salvação aí dá o texto de números 16 a gente já leu e veio o texto de Judas 11 abre lá Judas 11 do 11 ao 19 diz assim Judas verso 11 ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaal e pereceram na contradição de Corá esses são manchas em vossas festas de caridade bancanteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor são nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte são como árvores murchas infrutíferas duas vezes mortas desarraigadas ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas e desses profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele esses são murmuradores queixosos da sua sorte andando segundo as suas concupiscências e cuja boca de coisas muito arrogantes admirando as pessoas por causa do interesse mas vós amados lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências esses são os que causam divisões sensuais que não tem o espírito ai deles porque entraram pelo caminho de Caim quem sabe qual o caminho de Caim quantos irmãos sabem levanta a mão rapaz o pastor já pregou várias vezes isso a inveja o caminho de Caim é inveja é o que muitos tem aqui dentro contra o pastor porque só o pastor prega porque só o pastor ensina porque só o pastor está falando porque só o pastor é Deus mesmo ah porque tem que ser assim invejoso soberbo arrogante altivo presunçoso não é o servo maior caminho de Caim ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão se corromperam por causa da inveja do orgulho da vaidade se corromperam e pereceram na contradição de Corá não respeitavam a autoridade é assim que muitos estão aqui não respeitam a autoridade do pastor não reconhece Deus na vida dele não reconhece Deus na vida do pastor e pereceram na contradição de Corá estes são manchas em nossas festas de amor são sujeiras manchas é sujeiras imundícias iniquidade imagina você dando uma festa e entra um mendigo dentro da festa todo sujo todo fedendo todo mijado todo cagado o que acontece com a sua festa? o que acontece com a sua festa? estraga os convidados ficam horrorizados meu Deus o mendigo aqui dentro assim tem aqui dentro os mendigos fedidos exalam seu cheiro cheiro de morte iniquidades transgressões não reconhece seus pecados não aceita a pregação do pastor e está aqui dentro vocês tomam cuidado estão aqui dentro fazem seus grupos vão falando conspirando contra a autoridade do pastor Deus na vida dele estou falando nem da liderança estou falando do pastor eles são contras aqui dentro e uma grande mentira que eles falam hoje em dia aqui dentro não é um pastor eu respeito o pastor o que é isso falar do pastor o que é isso jamais meu Deus do céu pastor é como Deus para mim meu Deus tudo mentira quando são corrigidos quando são disciplinados não aceitam todos mentem mas da sua boca só sai sujeira imundícia e esses são manchas em vossas festas de amor ó festas do que não é de ira de ódio contendas pelejo fofoca disse me disse é de amor irmão fraternidade paciência equilíbrio sobriedade mansidão olha que festa agradável imagina você dando uma festa um mendigo lá dentro atormentando gritando falando não precisa ser um mendigo um falso irmão falando mal do pastor falando mal do A do B do C o líder esse líder e quem ele é essa irmã quem ele é quem ele pensa que é não respeita as autoridades não se sujeita não busca ter respeito reverência esses são manchas em vossas festas de amor banqueteando-se convosco e come conosco todos os dias aí ó do seu lado aí cuidado hein tá aqui dentro comendo bebendo falando que te ama eu te amo irmão glória a Jesus pela sua vida você é uma benção e a faca entrando em você falsos obstinados amantes do deseleite mas ó continuando esses são manchas em vossas festas de amor banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor como pode uma pessoa se apacentar a si mesmo como pode sozinha não precisa de pastor precisa de evangelista cooperador obreiro precisa de um irmão de uma irmã sozinho se apacenta sozinho é eu sou meu pensamento é esse mesmo e acabou eu penso assim e acabou eu sou a si mesmo eu não mudo quem é esse irmão aí pra falar quem é essa irmã aí esse pastor aí é assim que eles tratam mas estão aqui dentro 20 anos 15 anos 30 anos vocês tomam cuidado dentro da igreja dentro da igreja 15 anos 20 anos 30 anos falando mal caluniando difamando não amando o que é justo não amando o que é verdadeiro não amando o que é sincero estragando a nossa festa ó estragando a nossa festa de amor de piedade de misericórdia de compaixão eles não amam eles não amam eles não tem amor eles não tem piedade eles não tem misericórdia de nenhum de vocês esses são manchas e vossas festas de amor banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor são nuvens vocês podem ir acompanhando são nuvens sem água imagina eu planto faço uma plantação e vejo aquela nuvem escura eita vai chover hoje hoje vai salvar a minha lavoura hoje meu Deus não vou gastar diesel não vou gastar trator não vou gastar energia vai vir a chuva você está esperando a chuva a nuvem grande mas são nuvens sem água são pessoas sem a palavra são pessoas que não tem o rio de água viva nossa que nuvem bonita né nossa olha que nuvem grande nossa olha o tamanho dessa nuvem essa nuvem aqui vai dar muita água dá ou não dá essas nuvens aqui vai dar água aqui só né essas nuvens aqui vai salvar minha lavoura mentira são nuvens sem águas falsos mentirosos trazem para nós falsa esperança que a gente espera ali o pastor espera ali investe ali ah essas pessoas essa aqui vai dar certo oh jesus meu deus do céu essa aqui olha que nuvem olha ah vai aguar muitas pessoas ah dela vai sair um rio que que corre olha que maravilha ah aqui é o rio que corre para a vida eterna dessa pessoa mentira só sai dela falsidade intrigas inveja pessoas obstinadas e apacentam-se a si mesmo sem temor ó o principal sem temor sem responsabilidade sem carinho sem afeto sem apreço sem temor imagina uma pessoa aqui dentro sem temor você já pensou nisso? uma pessoa aqui dentro sem temor são lobos cruéis mentirosos enganadores são nuvens sem águas levado pelos ventos que vento? ventos de doutrina maligno satânicas levado pelos ventos de uma parte de uma parte para a outra desarraigadas ondas impetuosas do mar que escumam as suas negruras das trevas olha fazer uma pergunta para uma amada aqui a senhora acreditaria que tem pessoas assim aqui no nosso meio não a senhora a senhora que já está quantos anos com o pastor? 17 17 anos 17 anos irmãos 17 anos com o pastor andando com o pastor como a senhora como a senhora como a senhora como a senhora viu o pastor? um homem de deus que me ensina ensina a todos nós a palavra da verdade que você pode ver e ler e testificar ver entender e testificar esses 17 anos da senhora essa palavra fez efeito na senhora? mudou a minha vida aleluia mudou a vida dela 17 anos e por que não muda a vida dos outros? por que não muda a sua vida? 17 anos com Jesus andando com Jesus abraçando Jesus apalpando Jesus e tem gente aqui que tem 20 30 meu querido 28 18 e não muda e não muda não acredita no que o pastor está pregando é a verdade é a sinceridade é a transparência essa semana eu estava meditando na palavra e Deus falou comigo ó filho se você fizer um desses pequeninos a mim se fizer um desses pequeninos a mim fizeste se fizer um desses pequeninos como você tem tratado seu irmão sua irmã seu marido sua esposa seu avô sua avó seu filho sua filha como você tem tratado Matheus 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 capítulo 25 verso 40 partir do versículo 37 Matheus 25 37 diz assim então os justos lhe responderão dizendo Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos verte e respondendo o rei lhes dirá em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeste então aí Deus foi falando comigo se a um desses pequeninos você fizer você está fazendo pra mim e Jesus considerou esses pequeninos como ele é ou não é então cada irmão aqui dentro cada irmã eles são o que pra você o que que os irmãos é pra você Jesus Jesus e o pastor da igreja é o que se você é Jesus errantes obediente muitas vezes rebelde muitas vezes você erra peca falha muitas vezes você não tem paciência misericórdia compaixão eu tenho que considerar você Jesus e o pastor da igreja nós temos que considerar o que nós temos que considerar o pastor da igreja o que não tem muita gente que não é Jesus não tem muita gente o pastor não é nada o pastor não vale nada não tem uma consideração pro pastor vocês acreditam nisso dentro dessa igreja pessoas que ele colocou dentro da casa dele pessoas que ele carregou amou discipulou creu esperou pessoas que ele valoriza até hoje ama você acredita dentro da igreja você que é mais novo você acredita nisso eu estou acreditando agora né porque até semana passada eu não acreditava não mas agora eu acredito você falando aí com a visão eu acredito dentro da igreja meu irmão estou chegando agora dentro da igreja pessoas que não amam o pastor pessoas que não valorizam o pastor pessoas que não tem estima quem sabe o que significa a palavra estima levanta a mão quem sabe poucas pessoas estima significa sentimento de importância eu estimo você porque você é importante para mim e valor por alguém nossa você tem um valor você é a pessoa mais importante desse mundo não há nada mais importante do que você do que você do que você mas as pessoas não pastor não não tem esse estima não tem esse estima não tem consideração respeito afeição apreço afeto amizade ó pessoa não tem não essas pessoas não tem você acredita não tem e estão aqui dentro estão ouvindo os cultos todos os cultos participem todos os cultos todos os cultos elas ouvem todos os cultos eu amo pastor eu gosto do pastor mas na hora de obedecer sujeitar se humilhar mentira ama nada falsidade não tem estima não tem consideração não tem respeito não tem porque também estar aqui dentro manchando a nossa festa de amor carinho afeto né o que adianta estar aqui dentro falar igual o nosso ancião se retire se retire do nosso meio não mancha nossas festas de amor porque você não está no mesmo espírito ó vamos ler de novo aqui essas pessoas são manchas em nossas festas de amor banqueteando-se conosco e apacetando-nos a si mesmo sem temor são nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma parte para outra são como árvores murchas infrutíferas infrutíferas são pessoas como árvores murchas infrutíferas duas vezes mortas desarraigadas ondas impetuosas se levanta né já viu aquelas ondas dois metros de altura né aquelas ondas gigantes é assim que a pessoa fica contra a gente é assim que a pessoa fala contra a gente quando o pastor se levanta altivas se armam duas vezes mortas desarrigadas ondas impetuosas do mar que escuma as suas mesmas peraí que escuma as suas mesmas abominações estrelas errantes nossa aquela irmã ali aquela irmã nossa quanto tempo está com o pastor se acha uma estrela dentro da igreja nossa quantos anos essa irmã está na igreja esse irmão né todo mundo olha assim né olha quanto tempo olha que estrela bonita olha como ela é estrela é uma estrela é uma muitos anos na igreja você tem quanto tempo de igreja um ano e meio um ano e meio quem conhece ele ai quase ninguém quer ver levanta ai quantos anos você tem de igreja 24 quantos irmãos conhecem o evangelista Aguinaldo é uma estrela é ou não é uma estrela todo mundo conhece 24 anos irmão 23 outro 24 um ano ninguém conhece quanto tempo de igreja você tem jovem dois meses quem conhece ele ninguém conhece é novo então são pessoas antigas são pessoas velhas velhas dentro da igreja são estrelas 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 mas não tem brilho tá essa estrela aí não tem brilho não essas estrelas aí não tem brilho não as estrelas antigas muito tempo igual no mundo diz né figurinha carimbada é só o pastor me atende só eu só falo se for com o pastor se o pastor falar comigo se o pastor falar comigo eu eu obedeço se o pastor não falar não tô nem aí esse evangelistinho aí esse cooperadorzinho aí esse obreiro aí isso aí eu vou fazer uma pergunta pra ele o pastor já te atendeu? não 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 pastor nunca atendeu deixa eu fazer outra pergunta mas você crê no que tá escrito? creio 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 você acha que o pastor tá mentindo? não 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 dois meses de igreja crê tomou posse tá aqui se obedecer vai ser um grande evangelista a irmã cheia do Espírito Santo uma mulher sábia é filhos? obedientes tementes a Deus porque não viram mais? ah e esses de 24 anos 23, 25, 30 que apalparam pegaram pastor glória a Jesus pela sua vida pastor Araújo prazer oh meu Deus pastor quanto eu te amo nossa pastor que felicidade em tocar na palavra da vida oh Jesus ah 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 o meu coração pastor desde quando eu te conheci minha vida mudou pastor eu fui transformada pastor eu fui liberta mentira nunca vou negar essa palavra eu vou com o senhor até o fim mentira nega com as obras nega com as obras tudo falso mentiroso e acha que o pastor é trouxa né acha que nós somos trouxas mas assim mesmo para essas pessoas nós somos assim mesmo nós temos abre aí abre o texto aí mais bem-aventurado os que não veram ah você é um bem-aventurado irmão então pode ser um bem-aventurado você nunca viu o pastor mas creu respeita o pastor crê que ele não mente crê que ele é verdadeiro que ele é honesto que ele é sincero que ele é justo que ele fala a verdade crê ah e os de 24 anos irmão 30 anos dentro da igreja não crê não crê não crê minha amada irmã não crê e olha que o pastor ama atendeu uma duas três quatro cinco oito dez vinte trinta quarenta cinquenta vezes e não crê e não obedece mas quer tá junto mas quer tá aqui comendo conosco mas quer estar aqui ó no amor na caridade na piedade na misericórdia como você se sente vindo pro culto privilegiado uma maravilha sim muito bem ama tá conosco bem aventurado nunca viram mais hein vó a senhora que é mais anciã nossa a senhora ama tá aqui eu amo muito ama tá aqui leia João vinte verso vinte e nove João vinte e vinte e nove disse-lhe jesus porque me viste tomé creste bem aventurado os que não viram e creram então vocês são bem aventurados não viram mas e como o irmão tá pregando muitos viram tocaram e tão deixando de crer ou já deixaram de crer estrelas errantes para os quais estão eternamente reservado a negrura das trevas pessoas que elas brilham sim para o mal para a vaidade para soberbo para arrogância para altivez para prepotência ela gosta de ser prepotente altiva são estrelas e destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que é vindo o senhor com milhares de seus santos para fazer juízo conta todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as suas duras palavras sabe o pastor vem sofrendo nesses 30 anos com tudo isso vocês ouviram 30 anos sofrendo com duras palavras não amo que é um pastor que é isso pessoas estrelas vaidosos invejosos falsas fingidas estes estes não que ímpios peraí e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele estes são murmuradores murmuradores dentro da igreja queixosos da sua sorte ah hoje eu não vou não chovendo ah sol ah eu vou de carro não quero ir de carro não não tenho ar condicionado esse carro ai eu vou ter que ir quatro pessoas queria ir só eu e meu marido ah nossa meu Deus que casa barulhenta nossa meu Deus do céu o culto não acaba Jesus Cristo que demora da bexiga quem chorra os murmuradores ai meu Deus reclama até do lanche da cantina ai não está com gosto de nada nossa o pastor está muito rígido hein nossa o pastor é radical nossa o pastor mandou eu me negar nossa o pastor mandou ah não é difícil para mim ah não é não dá muito sol olha que igreja calor calor da bexiga nossa essa irmã ai nossa esse irmão nossa seu cabelo nossa sua calça sua saia murmuradores queixosos murmuradores queixosos da sua sorte andando segundo as suas concupiscências toda pessoa que anda segundo as suas concupiscências elas são incrédulas elas não crê fala aí fala aí fora que reclamam que murmuram por causa das suas vaidades reclamam de seu próprio corpo agora está uma onda aí não não eu vou pôr um silicone um silicone no peito na bunda meus peitos estão caídos minha bunda tem que estar durinha empinada eu tenho que fazer um implante de cabelo meus cabelos estão caindo eu tenho que cortar raspar minha sobrancelha fazer uma atuagem um rena sei lá que é que põe no olho meu marido não está me olhando mais eu tenho peito grande a bunda grande eu tenho que diminuir eu sou muito magrinho eu quero pôr é isso vaidosos vaidosos vaidosas cuidado andando segundo as suas consciências e cuja boca diz coisas muito muito rapaz então é uma coisa grande muito arrogante vai pra cima da gente você acredita as pessoas vão pra cima da gente as pessoas vão pra cima da gente as pessoas vão pra cima dos irmãos que atendem do pastor escrevem cartas pro pastor afrontando afrontando o pastor se acredita vocês acreditam nisso afrontando o pastor da igreja arrogantes se eu quiser que eu vou pra igreja eu vou se eu não quiser o problema é seu desse jeito mas paulo já disse que apareceria muitos lobos cruéis que não perdoarão estão tudo aqui dentro vocês tomam cuidado amém toda pessoa que não fala segundo a palavra que não anda segundo o pastor são falsos fingidos dissimulados são eles os lobos você que chegou agora cuidado são os lobos cruéis é pastor será que é esse mesmo irmão estou tomou tempo com o pastor aqui estou miliando aqui com o pastor mili duca tomou tempão igual a história que o dias contou do tempão depois vocês ouvem não dá tempo aqui não do tempão tempão só quer ser evoluído exaltado subir de cargo tomou tempão aqui esse irmão chegou agora já está atendendo orando pregando ensinando e eu estou aqui mó tempão e não faço a obra e no bus e no rolo não faço uma visita para uma pessoa doente mas eu estou mó tempão queixosos da sua sorte andam segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes admirando se não admirando as pessoas por causa do seu ah então tem pessoas aqui dentro cuidado te admirando porque para ela é conveniente estar do seu lado para ela é conveniente estar aqui ah vou ficar perto desse irmão aqui esse irmão é mecânico ficar do lado dele aqui que conveniente arrumar meu carro na faixa pagar nada o irmão é da igreja né é conveniente estar do lado de quem é contra a palavra contra o pastor é conveniente para essas pessoas pra mim não e pra vocês quem quiser não fique mais aqui admirando as pessoas por causa do interesse mas vós amados lembrai-vos das palavras que foram pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos disse que nos últimos tempos haveriam escarnecedores escarnecedores escarne pessoas aqui dentro que escarnecem zombam escarnece olha que andam segundo as suas que andam com suas ímpias concupiscências olha o que significa escarne escarne significa arrancar a carne lembra que Jesus foi escarnecido aquele chicote lá grudou na carne dele e puxou e arrancou um pedaço da carne de Jesus menosprezo reduzir o valor de alguém desvalorizar conselhos olha desvalorizar então a pessoa que escarnece de você você fala para ela irmão vigia não faz isso faz isso isso depois ela fala fazer nada o que esse cara pensa que é mas não pediu conselho estão falando segundo a palavra não faça que vai dar errado não tem nada não reduzir o valor de alguém desvalorizar os conselhos desprezo ter por indigno ignorar maltratar agir com indiferença desdém grosseria altivez pouco caso a pessoa olha para você e faz pouco amém irmão amém 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 glória a jesus oh meu deus não acaba logo isso aí não oh deus o cara falando toda hora no meu ouvido pastor já sei pastor prega isso desde quando ele começou a fé que o mundo vai acabar essas desgraças as pestes as pragas as maldições o cara vai para o lago de fogo isso aí estou cansado de ouvir isso aí meu deus do céu murmurador queixosa obstinados mas vai chegar a conta grosseiro altivez pouco caso intolerância desafeto deboche ironizar tá amém irmão tá bom eu vou lá que saco de novo esse irmão vem falar de mim de novo esse irmão vem falar de mim de novo é assim zombaria não fazer caso não ter medo do perigo zoar alardar um barulho reprovação gozação brincadeira má intencionada de caráter humilhante essas pessoas humilham pastor ah se eu quiser que eu vou na igreja eu vou se eu não quiser o problema é seu ah eu não vou ficar eu não vou ficar me sujeitando a isso não se eu quiser que eu volte para a igreja eu volto se eu não quiser também eu fico no mundo mesmo não tem nada não escarnecedores que andam segundo suas próprias concupiscências esses são os que a si mesmo se separam separam para onde para o abismo caminho para o abismo para a porta aberta está caminhando para lá sensuais que não tem o que espírito que espírito irmão espírito santo espírito da verdade que conduz o pastor desde o começo primeira coisa que o pastor foi procurar você sabe o que foi você sabe a verdade o espírito santo da verdade foi a primeira coisa que ele foi procurar o espírito santo da verdade encontrou e a gente está aqui por causa disso e Mateus antes de Mateus vamos provérbios 18 1 vamos ver as pessoas que a si mesmo se separam vocês vão ver quem é elas se separam não houve conselho não amam os irmãos não sofrem pelos irmãos não sofrem pelas irmãs pelas crianças pelos jovens pelos adolescentes essas pessoas não querem sofrer elas só se separam irmão eu sou uma pessoa separada eu sou uma pessoa resignada ó eu irmão eu sou muito reservada na minha tá eu sempre fico só na minha é vamos ver provérbios 18 1 lê busca seu próprio desejo aquele que se separa ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria lê de novo busca seu próprio desejo aquele que se separa ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria os irmãos sabem quem é sabedoria sabe quem é sabedoria dessa igreja quem é quem quem é a sabedoria dessa igreja o pastor que imita que imita o pastor é sabedoria irmãos todo entendimento tudo que você aprendeu você aprendeu com quem a sabedoria com a inteligência ou você aprendeu sozinho não é o servo maior então você que diz eu sou reservado sou separado tem uns que moram até com nós e ficam sozinhos aí você pergunta para o irmão irmão porque você está sozinho porque eu irmão eu sou separado separado de quem boa pergunta de quem da comunhão de Cristo dos irmãos como você pode viver aqui igual na igreja que é um cara separado fica aqui num cantinho como pode não tem como busca está buscando seus próprios interesses ele olha para um ali de longe mede olha para o outro mede olha para o outro julga pastor da igreja está pregando aqui ele está esse pastor não sei não esse processo não sei o que vai dar graças a Deus não deu e não vai dar em nada em nome de Jesus separar ficar só olha a pessoa olha o que ela é ela divide um lado é Jesus outro lado Satanás ela está do lado do Satanás que ela está só os irmãos tudo aqui na comunhão e ela sozinha separado romper isolar fazer a sua própria vontade essa pessoa é um grão de trigo que não quer morrer todos eles são obstinados todos eles não quer viver o que é justo olha olha o que a visão diz esses são os que a si mesmo se separam sensuais olha pessoas o que ai irmão eu não sou sensual para eu não sou atraente irmão eu sou tão feia será você é possuído possuído pela maldade essa sensualidade é a maldade aí vão se ajuntando fazendo grupos conspirando contra Deus dentro da igreja e realmente a pessoa é feia que dói mas a língua meu querido é felina maldita olha o que diz aqui sexuais que não tem o espírito abre aí Mateus 7 13 Mateus capítulo 7 versículo 13 os dois caminhos entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem e na segunda parte da visão eu entrava na outra porta essa aqui é a outra porta e tinha um corredor muito grande com várias portas e vi em cada porta o nome dos apóstolos e conforme eu passava pelas portas elas iam se abrindo e vi vários objetos e pergaminhos era herança deles tudo estava intacto olha que coisa ela viu apóstolo Paulo Pedro Tiago João todos ali e tudo ali tinha as riquezas deles todos ali tinha os valores deles tudo intacto ó e veio o texto de Mateus 6 19 9 ao 21 Mateus 6 verso 19 o tesouro no céu o olho puro os dois senhores a ansiosa solicitude pela nossa vida o verso 19 diz não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração aí aqui acontece assim na igreja né muitas pessoas que é isso irmão tem que ter minha casa meu carro meu dinheiro tem que ser bem sucedido eu tenho que melhorar de vida é só você jogar na mega cena tentar lá na acumulada ainda porque nós somos um povo pobre e humilde não é mendigo não humilde não confunda humildade com mendigagem quando passei pela porta do apóstolo Paulo ela se abria e via as riquezas que tinha objetos pegaminhos móveis muita riqueza olhei para o interior do quarto e não consegui ver porque as minhas vistas ficavam embaçadas olha de tão glória que é né e veio o texto de 1 Coríntios 2 9 1 Coríntios 2 verso 9 mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam e todas as portas portas estavam à direita do corredor estava o que? à direita não estava à esquerda não estava à direita e no final do corredor tinha uma porta de frente para as outras portas e nela estava escrito o nome do pastor e nesse momento vi o pastor com o molho de chaves e ele tinha a chave de todas as portas olha que glorioso ele tinha a chave de todas ele tinha a chave de todas as portas todos os acessos toda a revelação toda a ciência toda a glória está nas mãos de quem? não, não está na mão sua não não é na sua mão que está? por que você não obedece? por que você não se sujeita? se toda a revelação está na mão do pastor por que você não busca? por que você não muda? todas as portas estavam à direita do corredor e no final do corredor tinha uma porta de frente para as portas e nela estava escrito o nome do pastor e nesse momento vi o pastor com o molho de chaves e ele tinha a chave de todas as portas autoridade poderos adia inteligência está tudo na mão do que? do pastor não está na sua mão está na mão do pastor e vi o pastor tinha tinha aberto a porta do apóstolo e entrava no quarto e retirava de lá pegaminhos tesouros e os levava para dentro do seu quarto ó para dentro da sua intimidade olha pastor vai lá dentro ele vê todas aquelas riquezas todos aqueles valores e pela graça de Deus vai aperfeiçoando vai nos revelando tudo que se diz respeito a vida e a piedade a misericórdia a compaixão é ou não é? olha que coisa e vi o pastor tinha aberto a porta do apóstolo Paulo e entrava no quarto e retirava de lá os objetos pergaminhos tesouros e os levava para dentro do seu quarto e vi o texto de apocalipse 3 8 ah que maravilha olha para você incrédulo aí desobediente rebelde contradicente olha para você aí malditos que não quer se sujeitar a autoridade do pastor esse texto aqui ele desde o começo desde o começo o pastor sempre pregou esse texto Deus sempre mostrou para ele foi uma das grandes revelações que o pastor já pregou sobre esse texto lê apocalipse 3 verso 8 diz eu sei as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome vamos ler de novo eu sei as tuas obras então ele conhece eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha e não negaste o meu nome aleluia né irmão passou até hoje ele guarda a palavra mesmo com pouca força um ali tentando outro ali processando outro ali julgando medindo quando ele igual foi agora né preso mas não Jesus está com ele Deus está falando aqui conheço as tuas ah pastor Araújo eu conheço as tuas obras eu sei quem é você e as suas obras como estão as suas obras diante de Deus Deus está falando para o pastor conheço as suas obras Deus está falando eu conheço você eu sei o quanto você se esforça meu servo eu sei o quanto você batalha para defender o meu nome eu sei o quanto você nesses 30 anos tem defendido o meu nome tem guardado a minha palavra aleluia conheço as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode ninguém nem você murmurador nem você altivo nem você soberbo nem você arrogante nem você queixoso murmurador ninguém pode tendo pouca ah eu sou tão fraco senhor miserável pecador oh senhor jesus eu não sou digno de receber tanta revelação tanta glória eu não sou digno de ser tanto absurrado senhor olha os teus filhos graças a deus por eles olha os que estão andando na verdade tem permanecido porque eu tenho guardado a tua palavra eu não tenho negado o teu nome e você o que você tem guardado dentro do seu coração mágoas ressentimentos amargura defeitos do pastor pastor é muito rígido pastor é isso pastor é mentira irmão irmão você que é novo não acredite tá pastor pastor vai te pegar pastor vai te humilhar pastor você vai ver que o pastor vai fazer com você mentira já pode saber que é um anticristo no nosso meio o único que pode nos ajudar aqui é o pastor se estamos aqui liderança todos nós aqui esses irmãos estão permanecendo é porque sempre tivemos um pastor manso e humilde de coração convívio com o pastor já vai fazer 27 anos né comecei com 11 anos vou fazer 37 anos e eu sou uma testemunha viva que é possível ser como Jesus eu com essas mãos aqui eu toquei a palavra da vida e uma das coisas que mais tiram a força do pastor é justamente como mostra a visão Deus o renova mas quando se esgota todos os recursos para ajudar uma pessoa anos e anos investindo escavando acreditando que vai dar certo e infelizmente não tem um resultado esperado e isso vai esgotando as forças verdade conheça as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta a porta do reino dos céus você acredita se você quiser amém se você quiser acredite se você não quiser uma porta aberta e ninguém pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu e eu olhava para o pastor para a porta do pastor e vi muitos tesouros ouro e pés preciosas então ouvi uma voz que dizia esses são todos os tesouros da sabedoria e ciência e olhei para dentro do quarto e novamente as minhas vi se embaraçaram e veio o mesmo texto de 1 Coríntios 2 9 1 Coríntios 2 verso 9 diz mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam então esses tesouros essa riqueza abre sua bíblia aí Colossenses 2 3 aí você vai ver que esses tesouros não são riqueza ouro e prata não não esses tesouros são a ciência a inteligência sabedoria entendimento são discernimento autoridade poder amacidão humildade que todos os anos Deus ele possui infinita misericórdia só para a gente voltar aqui um pouquinho se esfrizar uma coisa tem a parte aqui que fala quando passei pela porta do apóstolo Paulo ela se abriu e vi as riquezas e objetos pergaminhos móveis e muitas riquezas irmãos se você parar para analisar essa visão e comparar o grau que Deus leva o pastor Deus está comparando o pastor o que? igual a quem? os apóstolos os apóstolos o pastor está sendo comparado como um? apóstolo profeta mestre comparado como Jesus porque vive o que é justo honesto e você? é comparado o que? o que Deus te comparou? você tem que saber as suas obras Deus conhece as suas obras cada um de vocês aí quer medir o pastor julgar condenar tem como um negócio desse? Deus mostrando que compara ele como um apóstolo ó que glória ele nunca falou isso mas é Deus que está falando amém? isso aqui uma que ele nunca gostou de falar de si próprio anuncia os seus testemunhos para edificação da igreja mas isso aqui a gente tem que anunciar pra vocês não pode ficar só pra liderança ó irmãos vamos ficar só pra nós aqui quietinho aí que o pastor foi comparado como um apóstolo foi comparado como Jesus mestre pastor doutor evangelista é ou não é? Deus colocou ele junto na condição ali ó ó a visão falando vamos voltar aqui pros irmãos esse aqui eu vou ler de novo esse aqui eu vou ler de novo pra mostrar pra muitos incrédulos aqui dentro na segunda parte da visão eu entrava na outra porta e tinha um corredor muito grande com várias portas e vi cada porta o nome dos apóstolos e conforme eu passava pelas portas elas iam se abrindo e vi vários objetos pergaminhos e era herança deles e tudo estava intacto então quer dizer que ela a pessoa que teve a visão entrou num corredor e olhou e olhou o corredor de todas aquelas portas era dos apóstolos e lá no finalzinho lá no último né os últimos serão os últimos serão os primeiros e lá no último apareceu quando passei pela porta do apóstolo Paulo ela se abria e via as riquezas que tinha outros pergaminhos móveis riqueza e olhei para o interior do quarto e não consegui ver todas as portas estavam à direita do corredor e no final no final do corredor tinha uma porta de frente para as portas nela estava escrito o nome do pastor Araújo e tinha uma porta de frente para as outras nela estava escrito o nome do pastor nesse momento o pastor com molho de chaves ele tinha a chave de todas as portas então isso está mostrando para nós nessa manhã olha o grau de espiritualidade que Deus leva ao pastor você parou para pensar? já parou para pensar? olha onde o pastor está onde a gente está? hein? pare e pensa aonde você está? abaixa sua cabeça pare e pensa um pouquinho um minuto vendo aonde que você está arrogante estúpido ignorante irado soberbo altivo olha olha para dentro de você olha para dentro de você vê aí como está você você que julga mede condena vê quem Deus vai te comparar e olha as obras do pastor sei as tuas obras olha eu sei eu sei a sua piedade eu sei a sua caridade eu sei a sua bondade eu sei a sua longanimidade eu sei o quanto você tem sofrido eu sei o quanto você tem sido paciente o quanto você tem sido misericordioso meu filho eu sei as tuas obras pode levantar a cabeça você tem que parar e pensar analise depois o homem examine-se pois o homem examina você confessa pede ajuda senhor eu sou um miserável mesmo eu estou desgraçado arruinado eu não tenho força senhor eu ainda julgo condeno olha que visão maravilhosa do pastor mostrando eu sei as tuas obras vamos lá volta lá alguns até dizem duro é esse discurso e todos que disseram duro é esse discurso desde em ano infelizmente foram embora como aconteceu com Jesus como ele falou que ele era o pão da vida tem que se alimentar dele foram dito duro é esse discurso dura é essa instrução dura é essa visão dura é essa posição essa condição que está sendo apresentado para mim e quem diz isso está fadado ao mesmo destino abandonar a fé também deixar o caminho da salvação apocalipse 3 verso 8 diz assim eu sei as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome então Deus quer que nessa manhã você olha para você olhando para ti mesmo olha para você mesmo vê se você já não está nessa porta larga aqui dentro só falta ser engolido pelo abismo mas você que busca você que se humilha você que reconhece você que tem piedade você que tem misericórdia você tem a chave você vai poder fazer igual o pastor o moio de chave né imitando nós pastor ele abre todas as portas porque você não vai poder abrir também se você for piedoso se você for misericordioso você vai abrir a porta você vai entrar dentro você vai ver todas as riquezas como ele isso aí ele buscou isso aí ele pediu isso aí ele clamou isso aí ele se humilhou amém só para nós encerramos aqui Colossenses 2 3 Colossenses 2 verso 3 a partir do verso 2 a partir do verso 1 porque quero que saibais com grande combate tenho por vós e pelos que estão em laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne como muitos também não viram o rosto do pastor em carne para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência então pastor irmãos ele está hoje condicionado né condicionado a ficar resignado aguardando o tempo maior alegria do pastor estar aqui hoje mas sabe qual que é a maior alegria ainda do pastor você sabe você sabe qual que é a maior alegria do pastor abelhecendo o Espírito Santo o dia dele você sabe qual que é a alegria maior do pastor hoje está em Cristo a maior alegria do pastor é saber que vocês andam na verdade que vocês cumpram a palavra nada mais satisfatório nessa vida para ele é saber que cada um de nós estamos andando na verdade então irmãos se você acredita no que está escrito no que você ouviu hoje se entregue de vez se entregue senhor estou aqui eu quero ser usado por ti se você crer se você acredita se você quiser mas se você não crer irmão se você não acredita é poucos dias a boca do abismo vai te tragar como já tem tragado há muitos não é pouco não é muitos e Deus avisou não avisou quando o pastor saísse da garrafa não teria mais mas para quem para esse que está aqui dois meses não vai ter mais chance não é para aquelas estrelas que nós disse lá 5 10 8 20 anos 25 26 anos é para esses aí os que não obedecem os que estão chegando tem uma grande chance uma grande chance de ser homens idôneos mulheres sábias cheias do espírito santo cheio do temor cheio da obediência e nós irmãos que somos as premissas os mais velhos deveríamos estar lá na frente dando testemunho do evangelho maior tristeza do pastor é essa irmão e ver que irmãos que poderiam estar lá na frente irmãos e meu querido quer nada humilha ignorante estúpido mas eu quero deixar bem claro para vocês que são estúpidos irados ignorante no nosso meio vocês não vão ficar mais amém amém quem concorda levanta a mão não vão ficar mais no nosso meio os murmuradores os queixosos os falsos os fingidos dissimulados quando você vê ah cadê fulano foi embora foi posto para fora da igreja porque está manchando as nossas festas do que de amor querido não é de soberba não não é arrogância pastor não está pregando 30 anos à toa não não é 30 dias não 30 anos sofrendo escarne perseguições começou lá na Iefa depois veio para Guarcurus lá em Terlagos eu participei lá em Terlagos quando começou nas casas depois foi no salãozinho depois foi para Félix Guilher depois foi para Raimundo Pereira de Magalhães e agora por último aqui e a igreja continuou os que com pastor seguem firme obedientes estão tudo bem estão todos bem só os desobedientes que estão aí capengando dando trabalho para a gente amém nós não vamos tolerar todos os murmuradores queixosos mentirosos falsos fingidos vão sair do nosso meio quantos concordam vão sair do nosso meio amém não vão permanecer não são 30 anos que o pastor está brincando não ser crente é 30 anos de pura responsabilidade dignidade honra respeito você que não tem respeito deixa a nossa igreja senão nós vamos convidar vocês a se retirar amém mentirosos murmuradores nós vamos pôr para fora amém não pode manchar nossas festas de caridade nossas festas de amor entrear os afetos e compaixões observação a visão ela mostra como Deus considera o pastor ou seja a consideração que Deus que Deus tem a respeito do pastor a questão é e você e nós como nós consideramos o nosso pastor Deus já mostrou a consideração que tem por ele o ver como um giro como um escolhido o ver como um grande profeta como um apóstolo essa é a consideração de Deus e a tua qual que está em si da tua qual a sua consideração pelo pastor qual que é quem quer falar qual a sua consideração pelo pastor quem quer falar amor qual a sua consideração pelo pastor quem quer falar o vó senhora o que respeito por ele por tudo que ele está falando a palavra a senhora está quantos anos na igreja tem uns 21 por aí e a senhora então tem consideração e respeito pelo pastor eu creio não Jesus está vendo aí 20 anos tem consideração respeito amor carinho afeto tem tem uns que é falso fingido tem consideração nenhuma não mentira você que chegou novo vou perguntar para ele que é novo que consideração você tem de ouvir assim o pastor apesar dele não estar presente mas que consideração você tem por ele muito amor por revelar a verdade para nós e você respeito respeito mas você não conhece mas você tem esse respeito por ele tem e o senhor tem essa consideração por ele sim gratidão gratidão ter tirado você das trevas do engano da mentira trazido para a maravilhosa luz do poder de satanás a Deus você tem essa consideração sim o Espírito Santo te abençoe você e sua esposa se eu perguntar para muitos velhos aqui vai mentir para mim na cara de pau cara de pau eu amo meu pastor é tudo para mim mentira mentira é mentira porque não vive é mentira porque não obedece é mentira porque não se sujeita aí eu vou ser obrigado a expor a pessoa não posso fazer isso deixa ela ela com Deus mas mente na cara de pau então irmãos pergunta para o seu irmão irmão que consideração você tem pelo pastor pergunta irmãos quem ama o pastor levante a mão eu vou mostrar para vocês que a maioria não ama com poucas palavras quem ama o pastor ama o entendimento que ele nos passa quem ama o pastor ama obedecê-lo quem ama o pastor ama ouvir e praticar aquilo e praticar aquilo que ele ensina então eu sei que se eu perguntar de novo agora com sinceridade diante do altíssimo quem tem amado o pastor eu sei que nem todo mundo vai levantar a mão a maioria não vai ter coragem e se você não tem confiança hoje para levantar a mão você vai ter confiança naquele dia para chegar diante do trono da graça então se você entende que você não ama o pastor porque não pratica não ama o entendimento não ama obedecê-lo e não ama ainda praticar o que o pastor ensina comece a amar amém? comece a amar a partir de hoje amém irmão? amém quem hoje em dia nesse planeta tem a coragem de pregar a verdade que o pastor prega peraí peraí que você vai falar quem nesse planeta hoje em dia tem a coragem de pregar a verdade sobre o reino de Deus que o pastor prega eu estou aqui nessa igreja eu tenho dois anos aqui eu estou dois anos aqui fui batizado nessa igreja eu estou aqui porque eu acredito naquilo que o pastor prega aleluia eu ouço as pregações dele todos os dias e tem me ajudado muito muito mesmo e eu amo o pastor eu não o conheço mas um dia eu vou abraçá-lo e agradecer amém aleluia glória a Jesus dois anos dois anos amo o pastor acredita crê fielmente que Deus está na vida do pastor que Deus te conserve irmão que ele te unja com alegria satisfação desejo amém não tem ninguém não tem ninguém que pregue não tem ninguém é só o pastor mesmo não tem ninguém que pregue só ele tem a coragem de revelar o que é digno honesto santo puro só ele é digno só ele consegue falar no princípio e revelar quem é o verbo ninguém quer revelar o verbo quer revelar o anjo quer revelar o outro o A o B o C mas o verbo não ninguém prega sobre o Espírito Santo como ele prega amém vamos agradecer a Deus você pode se ajoelhar ficar sentado em pé você possa reconhecer diante do teu Deus Senhor eu não tenho amado o teu servo porque eu não pratico eu não tenho vivido a tua palavra o Senhor Jesus está aqui irmão ele está te olhando ele está te observando ele está olhando para dentro de você agora ele que te sonda ele te conhece não viemos aqui humilhar os irmãos denigrir os irmãos pelo contrário ó Jesus nós queremos te pedir perdão Senhor queremos te pedir perdão Senhor porque muitas vezes deixamos de amar o que é justo o que é verdadeiro e damos ouvido Senhor a voz do estranho Senhor nos perdoa Senhor perdoa tua igreja Senhor não queremos andar e ir para o abismo Senhor de maneira nenhuma Senhor não caminhamos tanto contigo Senhor para irmos para o lago de fogo Senhor pelo contrário Senhor nós estamos aqui Senhor porque não temos nenhuma dignidade Senhor ó Jesus muitas vezes ainda falamos mal do pastor ó Jesus ainda colocamos ele na parede Senhor mas é porque ainda muitas pessoas ainda são altivas Senhor presunçosa ainda são obstinadas Senhor não dão um braço a torcer não se humilha não ora não pede não clama e não tem como o Senhor operar numa vida assim Senhor porque o Senhor disse só tem o teu Espírito Santo aquele que obedece aquele que sujeita aquele que se humilha e eu estou diante de ti nessa manhã também Senhor porque eu quero obedecer eu quero ser obediente eu quero ser cheio do teu Espírito eu não posso ser falso fingido dissimulado Senhor eu não posso andar com astúcia falsificando a tua palavra Senhor porque o Senhor está aqui nessa manhã Senhor o Senhor está ouvindo Senhor o nosso lamento a nossa oração Jesus me perdoa Senhor se for excessivo mas Senhor Jesus Cristo não podemos mais Senhor Jesus Cristo aturar Senhor o desrespeito o descaso com a tua palavra Senhor não podemos mais aturar Senhor Jesus Cristo pessoas que não querem seguir a sua sã doutrina Senhor o Senhor disse na tua palavra que a gente o réprod tem que ser desprezado Senhor tem que ser deixado ó Jesus nos ajuda a permanecer obedecendo Senhor se humilhando Senhor pois aquele que pede recebe Senhor e nós queremos pedir nessa manhã vem Espírito Santo tomar posse da nossa mente do nosso corpo da nossa alma do nosso espírito nós acreditamos na tua palavra na vida do teu servo Senhor que tem pregado todos esses anos com azadinho trepidez coragem nós vemos as tuas obras na vida do teu servo Senhor e nós não queremos Senhor Jesus Cristo de maneira alguma sermos contradizentes rebeldes não queremos ser Senhor Jesus Cristo um povo obstinado Senhor em nome de Jesus Cristo não queremos ser murmuradores detratores invejosos malignos dentro da tua obra Senhor pelo contrário nós queremos ser cheios do teu espírito cheios da espiritude eu quero ouvir do Senhor eu sei as tuas obras eu sei as tuas obras eu quero ouvir de ti Senhor eu quero ouvir de ti também Senhor como o teu servo eu quero imitá-lo Senhor eu não quero questioná-lo Senhor pelo contrário eu quero só obedecer 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 Senhor permanecer e obedecer Senhor pois o que obedece tem o teu Espírito Santo Senhor mas aquele que não obedece Senhor ele já está condenado Senhor ele está perdendo tempo Senhor obrigado Senhor pela tua palavra de hoje que venha nos socorrer Senhor obrigado pela tua palavra de hoje que venha mostrar para nós Senhor Jesus Cristo que é possível ter um povo zeloso especial de boas obras Senhor não queremos ser uma mancha Senhor nas festas de amor de caridade de bondade nas festas Senhor Jesus Cristo de piedade fraternidade Senhor não queremos ser essa mancha Senhor mas nós queremos Senhor Jesus Cristo ser uma igreja pura santa reta digna diante do Senhor não queremos Senhor Jesus Cristo mais Senhor envergonhar o teu nome Senhor quanto sofrimento o teu servo passa Senhor por muitas vezes saber que pessoas que ele tanto ama Senhor tanto ama tanto considera Senhor maltrata humilha ele Senhor despreza Senhor faz pouco caso Senhor essas pessoas não querem Senhor elas não querem o amor do Senhor nas suas vidas para se salvarem Senhor como o Senhor disse na sua palavra Senhor o que faria eu mais pela minha vinha que já não tenho feito o Senhor tem adubado o Senhor tem estercado o Senhor tem cuidado podado zelado Senhor mas as pessoas não querem Senhor ó Jesus nos perdoa pela ingratidão Senhor nos perdoa pela ingratidão Senhor foi teu servo que pregou para cada um de nós Senhor foi o teu servo Senhor Jesus Cristo que mostrou Senhor Jesus Cristo o quanto precisamos de ti Senhor foi o teu servo que mostrou Senhor eu lembro a primeira pregação que eu ouvi Senhor a tua palavra entrou dentro de mim Senhor ó Deus bendito quando o teu servo pregou no princípio era o verbo eu ainda era criança Senhor mas eu amei a tua palavra Senhor ó Jesus eu peço perdão pro Senhor que eu também errei conspirei contra o teu servo Senhor mas eu preciso Senhor eu preciso também me humilhar Senhor ó Jesus eu acredito de todo o meu coração Senhor quando o Senhor pregou para mim Senhor através dele o Espírito Santo da verdade eu acredito Senhor na tua palavra ela nunca mais saiu do meu entendimento do meu coração ó Jesus eu creio que ela é a verdade eu creio que ela é a minha salvação Senhor me perdoa Senhor perdoa tua igreja Senhor perdoa tua igreja Senhor porque eles também não sabem o que fazem Senhor essas pessoas Senhor que o maltratam humilham pisam teus filhos Senhor eles não sabem a condenação que estão levando para si Senhor e eu sei o quanto o Senhor chora sofre padece por eles também Senhor eu vejo Senhor o quanto ele se humilha clama Senhor o quanto ele pergunta de fulano ciclano beltrano manda mensagens cartas Senhor e muitas vezes não temos o que falar Senhor as pessoas não mudam elas não querem mudar Senhor mas eu te agradeço Senhor porque essa palavra tem mudado a minha vida tem mudado a minha esposa minha filha tem mudado os irmãos que tem Cristo e eu sei que o Senhor vai nos ajudar a permanecer Senhor eu sei que o Senhor vai nos ajudar Senhor eu creio eu creio o Senhor Jesus Cristo todos os dias piamente Senhor que o Senhor vai nos socorrer Senhor como tem socorrido esses 30 anos teu filho Senhor 30 anos de sofrimento de padecimento 30 anos de sofrimento de sofrimento 30 anos de sofrimento mas o Senhor tem postrado oh Jesus que está com ele todos os dias todos os dias o Senhor está com ele eu vejo Senhor Senhor, eu não posso negar a tua divindade, Senhor, eu não posso negar, Senhor, que o Senhor está com ele, eu quero ser fiel até o fim, Senhor, me ajuda, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, que meia fraqueza, como a tua filha também, Senhor, clamou hoje aqui e falou, são 17 anos, Senhor, com ele, creio piamente, fielmente na tua palavra, na vida do teu filho, mas eu te agradeço por aqueles que tem permanecido, Senhor, te agradeço, Senhor, por aqueles que tem sofrido, te agradeço por aqueles que tem crido, Senhor, que nunca viram o Senhor, nunca viram o seu rosto, nunca tocaram, mas estão permanecendo firmes, como esse casal hoje, Senhor, dois meses, mas creio piamente em sua palavra, abençoa ele, sua esposa, sua filha, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa cada irmão, abençoa a vida do pastor, fortalece ele, dá ele ânimo, disposição, força, Senhor, para permanecer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá força para cada um dos teus filhos, Senhor, te agradeço por essa manhã, pela sua palavra, te agradeço pela exortação, pela correção, pela disciplina, obrigado, Senhor, obrigado por cada um dos irmãos que receberam a palavra, com amor, com carinho, que o pai corrija o que ama, açoita todo aquele que se dá por filho, abençoa cada um deles, te agradecemos, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, os irmãos podem se assentar, amém, irmãos, Deus abençoe os irmãos, amém, em nome de Jesus, amém, amém, A CIDADE NO BRASIL